Esse é o canal, aqui é funk, o pianão comédia Vou te mostrar o que é superação Já mete o miso não em marcha No foguete, no mundão De referência, ponho a do chorão Pra confirmar que os mano é traque Os bigode é bom E vê se lembra Daquela época da antiga De ver mudar as gatos, chinelo que prego tinha Depois da venda, quando tá mudado a vida Questão mesmo não é tema, vale ser truta, acredita Que agora tá aprendendo a dar, volta por cima Te giro na quebrada, sempre é que ladainha E agora tá aprendendo a dar, volta por cima Te giro na quebrada, sempre é que ladainha Mesmo corava sem nada, só tinha as palavrinhas Nem me escutava e agora que não está na bala Tem vários que falavam que acreditavam Mas o tempo que eu falava, quero ver sem quebrar a cara Quando eu voltar pra quebrada, de nave zero sem placa Sem querer saber de nada Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter Vou pra arregaçar Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter Vou te mostrar o que é superação Já mete o miso, não em marcha No foguete, no mundão De referência, ponho a do chorão Pra confirmar que os mano é traque, os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga De ver mudar as gatas, tiveram o que prego tinha Depois vai ver, vou mudar, mudar os da vida Questão mesmo não é tema, vale ser truta Acredita que agora Tá aprendendo a dar volta por cima De giro na quebrada, sempre é aquilo adainha E agora tá aprendendo a dar volta por cima De giro na quebrada, sempre é aquilo adainha Que eu mesmo colava sem nada Só tinha as palavrinhas, nem me escutava E agora que não está na bala Tem vários que falavam que acreditavam Mas o tempo que eu falava Quero ver sem quebrar a cara Quando eu voltar pra quebrada De 9 e 0 sem placa Sem nem querer saber de nada Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo Não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter Vou pra arregaçar Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo Não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter Diretamente, restante, love, fuck Restante, love, fuck Vem cá, vá, esteira Antes de me ser, não Que me tô, não, bem, 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 bem Gente, gente, gente